A CIDADE NO BRASIL 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 50 mil papá, 3 mil e aí. Eu tenho um... É que é isso, o que vai passar na van de fazer o quê? Tem de dormir na noite e tem faz-se ir ao trabalho, hein? Tem de dormir na noite e tem de reposição, até que tem de terrasse, que tem, época, que faz show, lá? Tem de ver... Tem de ver para um pé, tem de ir para a choupir, tem de ver, tem de ver no choupar, tem de ver se eu em foto. Mas é um tempo. Você conhece que isso não está grande, no mundo? É um pouco lá embaixo, lá dentro, lá dentro. Esquer um pouco mais de uma coisa que você está pesquisando. Você é naturalmente que você está pesquisando? Não, não, não. Deixa aí. Não, não. Você vai e tipo, não, não. Peraí, ela. Peraí, toque, toque, ou não tem isso. Pois, olha, vai. Não tem tão trase2. Não tem mais trabalho. Não tem um还是, não tem uma convosição. Não tem mais uma música lá 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 lá. Pois. Você pode ter um amor lá. Você pode ter que morrer. Você pode ter que morrer. Você pode ter que ser uma conversa. 8 anos universitários portaram Internet o senão da enviolhada enviolhada e mas apenas um tenho que mas Aí você comecei eu mando agora ou bairr-me aí, não vou ser bem. Não sei muito, se você vai dizer... É algo que você conhece agora. Mas sim, você vai me dar um final no carro. Você vai ver você. Adiante isso aqui, não vai ter. Aí ela vai passar o carro. Você vai arrumando que eu vou passar o carro e passar para o carro. Você vai me dar um final, não vai fazer o carro, não vai ter. Mas é uma coisa que você quer um money no carro que eu conhece. Qual eu vou fazer um tapê. Oi. é isso aí vai... ele vai no coltão eu vou me atrapar sobre isso à mim eu vou me dizer que é um choque eu vou me pegar aqui eu vou me dizer, eu vou me pegar eu vou me pegar ele eu vou me pegar ele eu vou me pegar ele eu vou me pegar a souffrance eu vou me pegar o samaritano, eu vou me pegar eu vou te levar você vai vir a conta a conta daカí Antes ele dá pragar seu lado, seja lá, sei o que a ele, não sei o que a ele, que tem um apetido, mas ele dá de para, Mas nós estamos fazendo um dia aqui. Nós estava em frente ao dia, ela vai em frente ao dia, ela vai em frente à ele. Estou em frente a ele, mas ele estava sem ela, mas eu não sonar de o tempo a ele. Seis, não é tão difícil, não é? Sim, 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 sim. Seissen a um pé que a de 15h, ele vai estar com a 15h, ele vai estar com a 15h. Seissen a um pé que a de 15h. Seissen a um pé que a de 15h, ele vai estar com a de 18h, você está com a 15h. Paca, não é? O que é que tuDIO? Tu código delause, eu preciso no sangue. Hein? Tu código deogramas salam aigui... Aigui? O que é que é que é que tu É que é que tu investas em casa! Aigua! Vamos! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver uma coisa que é 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 que é? Você vai te ver? Meu um programa aqui. Você vai te falar facts? Você vai me pedir a CD? A CD? Eu fiz a recordação lá de 3. Eu fiz isso aqui. Você está fazendo a 5 anos. Eu tenho a 5 anos. Eu sei que você está fazendo a 5 anos. Só me dá a 7 anos. A 5 anos e a 2 anos, a 8 anos e a 2 anos. Eu acho que você está fazendo todos os aparelhos no réveillon. isso acontece... Neste lugar, aqui vamos nos aparelforos! que o amor a sido atéqueles e d a ele a ele na moine sobre o doi lei morad e que a morto a belge aleman profundo a na valli cacau espécie mais o que a mais soustrasse de belcom e elemente cd junez émulina ou tentando entao liceum écriviel a la coca de condições de pedagena c'est a de regressão e semámane a ta cois de siú a reposté pois vai vai cb mami É cheguei aqui dentro de um pouco, cık elluzziante, aqui wrestling nessa momento? Esseıyla sével aqui. Sim, ele está sempre e vamos caminhar, socialmente está всеρα Einklangueiraốngta. Ele нес quintaurado com dinheiro. Ei, meu espírito! Ei, era para você ver se não quiser porque você tem tido. Ela não fica estud llegar para mim para vocês no trabalho. Eu não digo necessidade! Ou não digo que tinham no trabalho! Eu falo ela ao meu time na..., Boa, 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 boa.